E o primeiro dia de aula em Catanduva foi de reclamação, só que não dos alunos, e sim das pessoas que utilizam o transporte público. É que com o retorno das aulas, os itinerários feitos com os veículos do transporte escolar passaram a ser cumpridos por ônibus alugados. Nas escolas municipais de Catanduva, as aulas retornaram nesta segunda-feira e os ônibus escolares funcionaram normalmente. O ônibus passou normal, trouxe as crianças e agora a tarde vai estar pegando e deixando nos pontos para a gente poder estar pegando as crianças. Mas quem sofreu as consequências mais uma vez foi a população, já que a empresa que vai prestar emergencialmente o serviço do transporte público na cidade ainda não assumiu. Os horários não estão batendo, muitas vezes a gente chega atrasado no serviço. Os ônibus é tudo pequeno, vai muita gente dentro dos ônibus, não tem onde segurar, não está muito bom os ônibus. Então, está complicado. O prazo para que a empresa ViaSol assuma o serviço é até quinta-feira. Por enquanto, a prefeitura precisou alugar 12 veículos para dar conta da demanda. Segundo o prefeito de Catanduva, além dos ônibus que foram alugados, outros cinco veículos escolares, que são reservas, também estão auxiliando no transporte público. Hoje estamos fazendo o emergencial do emergencial, isso vai ser segunda, terça e quarta. Na quinta-feira, se Deus quiser, a nova empresa estará com os serviços regularizados. Eu espero que seja uma mudança geral, porque a gente está precisando. A gente vai, trabalha o dia inteiro, então a gente precisa desse transporte. Na última sexta-feira, o promotor André Luiz Nogueira protocolou o pedido de cassação do prefeito Afonso Macchione Neto por improbidade administrativa. O pedido se baseia na utilização dos veículos da educação no transporte coletivo da cidade e também de regularidades no contrato emergencial com a empresa Tambaú. Sobre as acusações, o prefeito disse que irá se defender. Infelizmente, tivemos problema na aprovação da nossa concessão. A Câmara demorou por 90 dias para nos devolver o projeto, sem que isso tivesse aprovação deles. Quando fizemos o processo listatório, às vésperas do vencimento, o presidente da Câmara, o vereador Ari, a época, entrou com pedido de impugnação, que não prosperou, mas nos atrapalhou e até hoje estamos nessa situação. Vamos nos defender, mostrar que realmente fizemos o que foi possível para não deixar a população na mão. E a gente procurou a empresa ViaSol para saber se eles realmente devem começar a operar em Catanduva na próxima quinta-feira, mas até o fechamento dessa edição não tivemos resposta.